Fala, primos! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Isaac. Primos, se vocês precisam economizar na construção de sua residência aí, especificamente no quesito piso e revestimento, acompanha esse vídeo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o revestimento tipo B e mostrar quando a gente faz o assentamento aqui, de forma que esse piso tipo B se pareça com o piso tipo A. Antes de tudo, a gente precisa compreender que os pisos, os revestimentos em geral, eles têm classificações e parâmetros a serem atingidos. Isso para definir a indicação de uso de cada tipo de produto fabricado. Então, quando a fábrica vai fabricar um revestimento qualquer, ela tem pré-definido qual é o local de uso em que esse piso vai ser aceitado. Então, ela pode fabricar um tipo de piso que seja resistente à mancha, que seja resistente a produto químico, que seja indicado para local externo, então ele vai ser mais aderente, mais resistente. Ele pode ser indicado para a parede, então ele pode ser o piso de acabamento mais frágil, já que não vai ter alguém caminhando sobre ele. Porém, quando ela inicia a produção do material, seja ele qual for, sempre inicia com o objetivo de que saia um piso com a melhor qualidade, que é o piso tipo A, o tipo preto. Então, essa classificação piso tipo A, B ou C, ela é uma classificação pós-processo de fabricação, em que é feita uma inspeção visual, selecionando as peças em tonalidade, em qualidade de acabamento, em tamanho, e daí a gente tem essa separação. A peça top, que até todo o padrão visual ali, ela é categoria A. As que não têm essa qualidade premium, elas são uma linha secundária, que é chamada também de comercial. E pode gerar, a depender da fábrica, a classificação tipo C e até tipo D. Então, se existe a tipo C, que já é aquela peça com mais defeito, com mais quebradeira, o piso B, ele é uma linha intermediária. Porém, com a mesma qualidade de fabricação, estou falando do material em si, da composição química, e o piso tipo A, beleza? A gente tem piso A, B ou C no melhor, no porcelanato, como a gente tem piso A, B ou C no pior, tipo de cerâmica. Então, quando você pensa, por exemplo, assim, ah, o meu piso manchou, é porque é piso ruim, é tipo B. Nem sempre. Ele pode ser o piso tipo A, porém, com características não indicadas para aquele local de acertamento, beleza? Então, amigos, o que eu faço é o seguinte, antes de iniciar o acertamento, a gente abre todas as caixas e a gente faz a nossa classificação aqui de grau de problema que cada pedra tem. Então, as pedras com melhor condição, a gente classifica aqui como sendo a nossa tipo A. Aquela pedra com um defeitinho, que já está muito visível, não dá para colocar aqui no meio, a gente coloca aqui no tipo B. E aquela que tiver um defeito muito mais grosseiro, a gente vai no tipo C. Então, essa daqui é onde a gente vai iniciar o acertamento, naquela parte em que vai ficar visível, né? Não tem nenhum móvel para esconder, o acertamento tem recorte, então é na cozinha, na sala, no corredor. Essa daqui a gente já consegue colocar ela embaixo da cama, embaixo da pia, embaixo do guarda-roupa. E essa daqui, se o defeito estiver muito grosseiro, ela vai para recorte e para rodapé. Mas para ajudar nessa questão, no instante da compra a gente pode optar por escolher peças que tenham manchas, figuras, né? Alguns desenhos aí, peças mais foscas. E dessa forma, né? Já que existe essa variedade de cor, essa falta de uniformidade, de tonalidade, a gente vai conseguir disfarçar ainda mais os pequenos defeitinhos. Mas existem-se os defeitos e vou mostrar para vocês quais são. Essa daqui tem um defeitinho na borda. Esse defeitinho aqui. Essa tem um defeito no esmalte. Aqui, ó. Essa daqui ela tem um defeito de coloração, de tonalidade. Uma marca difícil de visualizar, mas ela é essa mancha aqui, ó. Esse aqui é o melhor dos mundos. Realmente tem que ter um olhar fino para perceber uma mancha dessa aqui depois da sentada. Essa daqui ela tem outro defeitinho. Esse defeitinho do esmalte. E essa outra também, aparentemente sem defeito, tem sim uma manchinha aqui, ó. Então, como a gente viu, todas as peças tipo B vão ter algum tipo de defeito. Porém, quando a gente encontra empresas que prezam pela qualidade, a exigência dela, o tipo A dela, é um grau de excelência altíssimo. Então, qualquer imperfeição, ela já vai para a categoria B. E aí a gente tem a oportunidade de, nesse tipo B, ainda encontrar ótimas peças. Então, para quem precisa economizar, é uma excelente opção. É óbvio que você vai abrir mão um pouquinho dessa qualidade de prêmio. Mas, ainda assim, você tem um excelente resultado a 40, 50, até 60% de desconto no valor do mérito. E mesmo para quem tem condição, para casas de padrão mais alto, você tem essa opção aqui em locais em que a exigência é pequena, né? Lá numa área de serviço, num quartinho lá no fundo, num corredor lateral, onde você vai aproveitar quase todos os recortes. Porém, com uma desvantagem. Essas peças aqui não têm garantia. Então, qualquer patologia, qualquer problema que surgir aqui, nem a loja, nem a fábrica, vai nos fechar assim, beleza? Porém, primo, isso é bem raro. Em meus anos de obra, eu nunca precisei de recorrer à assistência técnica, garantia, nada. Claro que a gente preza pela qualidade também, né? No instante de assentar. Mas é um quesito que você tem que colocar em questão aí na sua análise, beleza? E a minha conclusão é a seguinte, primos. O serviço desse aqui, ele fica bacana, num ambiente como isso, uma kitnet para aluguel, excelente. Se fosse o caso de fazer na minha casa, eu também faria, caso eu precisasse. Mas a gente sabe, né, que na nossa residência existe um carinho, um capricho a mais ali. Então, é você que deve analisar, sabendo dos prós e dos contras. É uma bela economia, mas a análise é sua e se compensou, beleza? Então, forte abraço, primos. Obrigado por assistir. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa aí. Valeu? Fiquem com Deus. Tchau!